Se quer fugir do nosso amor Seja tão covarde e vai se arrepender Mudar as regras da paixão Teu coração pode doer Você que sempre abusou E não resolveu, mas não sabe perder É hora de assumir o nosso amor Você que sempre habitou E vai receber, e vai se envolver Mas quem se apaixonou Já não conseguiu esconder Na nossa relação Não é só mais o caso É só prazer É amor Então todo mundo junto Pago pra ver Pago pra ver Pago pra ver Pago pra ver Seja tão covarde e vai se arrepender Esquecer É tempo mó mó móde Pago pra ver Seja tão covarde e vai se arrepender Pago pra ver Seja tão covarde e vai se arrepender Seja tão covarde e vai se arrepender